Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado, desde já agradeço a cada um de vocês que nos assiste, vocês que fazem a gente fazer esse trabalho, a Dona Francidal, é sim, é verdade, convidando nossos amigos para se inscrever no canal, se não é inscrito, dá seu joinha que é importante, é sim, e aqui mais um vídeo com a Dona Francidal e o Sureca, é, o Sureca manda dizer que acabou de chegar na roça, estava plantando semente de melancia, mas por que você se planta o dia de hoje, por que é? Porque hoje é dia bom, as pessoas não sabem que as pessoas que trabalham com roça, elas sabem cada dia que pode ser feito, até de queimar roça o pessoal sabe, tem que saber o dia, é o segredo, mas é verdade, tem que ter esse segredo, é o segredo do lavrador, ele sabe o dia de plantar, ele sabe o dia de, até de queimar roça ele sabe o dia, não é dizer que qualquer dia pode queimar, não é assim, E hoje é o derradeiro dia também de plantar semente de melancia em roça, é uma planta boa, é Santa Luzia, é o derradeiro dia, eita, é um dia bom, né, aí pode ser plantado pela manhã ou na parte da tarde também? Pode plantar a tarde também, a tarde também dá certo, dá certo, é tipo assim, eu acho que tem muita gente que acha que isso não voga, né, mas isso é a lua, né, a lua voga muito para quem cuida de plantar essas roças, Pelo menos as roças de topo, né, que as chuvas são poucas, e aí tem que... Se plantar mesmo o arroz na lua, sendo novinho, o arroz não sai essas coisas não, sai não, sai não, só mais em real, os cachinhos, é, né, só mesmo... Só, cachinhos é pequenos, agora não, na lua voga mesmo, é isso... Até para o cara tirar um pau no mato hoje, tem que ser na lua, né, se não for na lua, não presta, mas isso é, isso é a grande realidade, né, de primeira vez... É, 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 hoje, é, depois de muito tempo que eu fui analisar isso aí, que é a pura realidade, né, por isso aqui eu estou querendo registrar uma, mais uma grande ajuda do nosso amigo, é, seu Renato, de Sorocaba, São Paulo, Muito obrigado, seu Renato, dessa vez ele enviou para você dois mil reais, viu, aqui está só comprovante, você sabe porquê que é só comprovante? Porque isso aí, o nosso amigo seu Renato, ele vai lá, pede uma, um orçamento, o que precisa, e a gente vai lá e manda para ele, né? É, verdade, e a gente agradece muito, né, seu Renato. Seu Renato enviou agora dois mil reais para pintar a casa, aqui, olha, tem até a tinta aqui, né, que eu fui com pressa, olha, a tinta está aqui, seu Renato, olha, que eu comprei meio as pressas, por conta que o pintor era para vir hoje, né, mas aí houve um, hoje também eles não costumam trabalhar de hoje? Hoje é um dia santo grande, né, hoje é um dia santo, eles não costumam trabalhar de hoje, e eu achei que ia começar hoje, eu digo, vou ter que comprar essa tinta e pedir para as pessoas entregar, porque senão você tem que estar lá a tinta, né, mas, mas é isso aí, é importante que o trabalho está sendo feito, né, e eu sempre procurando resolver da maneira mais possível, né, então foi comprar dois baldes de tinta e três, três baldes de selador, três, três galão, então são cinco baldes de selador e tinta, aí, o senhor já tem que ver se a tinta está da tua cor, o senhor já olhei, ele, já olhou já? Um pedacinho já dá tinta da cor que eu quero, é, é da mesma cor, é? É, é, então o de cima está da mesma corzinha, né, isso aqui é importante, que se não for nós troca já já, e olha, se não for da cor que ele quer pode trocar a tinta, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, né, Esse Renato, o negócio aqui tá dando tudo certo, tá dando tudo certo, a Zara tudo coberta aí, breve a cozinha, pois é, o Ednato também era pra começar hoje também, né? É. Pois então, fala assim, ó, esse dinheiro que o nosso amigo seu Renato mandou, esses dois mil reais, ele já, eu não andei falando nos vídeos, mas como ele sabe lá tudo que tá acontecendo, tudinho, ele antes, um mês atrás aí, ele tinha mandado pra cá mais de 1.500, viu, eu que não tinha falado nos vídeos, mas porque nós tava conversando lá todo tempo, sabendo o que ia comprar, ele sabe tudo que foi comprado, e aí, esse dinheiro aí é pra completar o dinheiro, o restante do dinheiro que tinha em caixa, pra nós mandar fazer o poste, viu, completar o poste, pintar a casa, puxar o piso das áreas, viu, rebocar a cozinha, e tem mais outra coisa, que é a mão de obra do nosso amigo Ednardo, já tá tudo incluso com isso aí, né, falar pro seu Renato também, que aqui o balcão já tá no lugar aqui, seu Renato, tá tudo perfeito aqui, bacanazinha, e a Rambut vai ver se até o dia 20 vocês tão mudando, morando aqui de vez, viu, se vocês tão morando aqui já de vez, pra, principalmente nós estamos mesmo só dormindo, dormindo mesmo, né, porque eu não vou dar pra ali na tela toda, na casa, né, aí nós vamos ficar pra, nós vamos ver se até o dia 20 vocês tão mudando pra cá de vez, viu, isso que seu Renato tá querendo, viu, será que vai dar certo, não é pra estudar? Darcy? Então, aí a gente vai, a partir da manhã os caras já vão entregar essas coisas aí, viu, tudo aí que tá faltando, viu? Tá beleza. Entrega tudo que tá faltando e os caras vão, o Ednardo com certeza amanhã vai vir trabalhar também, não vai né? O irmão José Nona. O irmão José Nona, né? Uhum. Ele já tá sabendo tudo e a gente tá se conversando aí, né? É. Pra poder dar certo. E o banheiro ali ficou chique, o banheiro. Ficou. Bota uma olhada aqui no banheiro, ficou chique e tá tudo finalizado, né? Lindo banheiro, lindo. É. Aí, aqui ainda falta colocar o vaso, né? É, o vaso. E essa pia aqui, né? É. O lavatório. Eita, mas tá bonita aqui. Muito bonita aqui, ó. O banheiro tá cheio aqui. E a dona Francisca, só muito feliz, né? Uns presentes desses, né? As pessoas que... A gente... Ave Maria, não tem nem uma expressão, essa felicidade que nós estamos sentindo. É, não tem, né? Tá sem palavras, né? Pra expressar realmente o que você tá sentindo no momento de ver uma casa, e uma casa boa, viu? A gente agradece muito os nossos amigos e amigas, né? Que sempre tá fazendo esse trabalho. Fazer como a gente faz esse trabalho, né? A gente agradece todas as vezes, né? Que nem eu repito a falar, eu sozinho jamais tenho condição de fazer um trabalho desse. Só faz em nome dessas pessoas que nos ajudam, né? E amigos aí, que a gente vira uma parceria, né? Um amigo pra poder... Você vê, nesse mundo tem tanta gente boa, é por isso que a gente pede pras pessoas compartilharem os vídeos, porque nesse mundo tem muita gente boa. E aí, pra esses vídeos chegar em mão dessas pessoas, porque com certeza tem muita gente que tem vontade de ajudar e não sabe como fazer. É verdade. Entendeu? Então, aqui está a prova disso daqui, a dona Franci Dalva e o Sureca perto de mudar pra uma casa boa. Uma casa boa, viu? E a gente agradece as nossas amigas. E a área, falando da área aqui, falando um pouco da área aqui. Até falei pra dona Franci Dalva que aqui vai ser uma das... A... A melhor parte da casa acho que vai ser aqui. É. Aqui, esse Sureca, aqui é... Aqui é frio, é ventilado, né? É. Muito frio, muito ventilado e... É. E a gente... A área na casa parece que ela é completa, né? É. Tudo. Friou muito. Pois é isso aí. Muito obrigado a todos os nossos amigos que nos assistem. Dona Franci Dalva, quer falar mais alguma coisa pros nossos amigos? A gente só tem a agradecer, né? É. A todos. Todas as nossas amigas, as nossas amigas também. A gente tem que agradecer todos eles. Seu Renato que tá sempre perguntando pra você. E seu Renato também. Que Deus dê saúde pra ele. Pra toda a família dele. E a gente deseja tudo de bom pra todos eles, né? Exatamente. E as negadas perguntam, rapaz, tu conhece esse homem que tá bancando essa casa pra tu? Mas... Não. Não conheci, não. Tem prazer de conhecer, né? Mas... Tem agora não. E as negadas... Ah, pai. As casas, eu não digo, não é, pai. Eu não tô gastando nem um centavo meu. Ali é... É só o povo aí que tão ajudando aí. O pessoal pergunta pra ti, é? É. Aí eu disse, não dá. Jamais eu tenho conhecimento de fazer uma casa dessa daqui. Jamais. Seu Renato, você tem vontade de conhecer seu Renato? Eu tenho. Eu falo assim nele e chega e sai com dois anos. Agora mesmo eu tava falando nele. É, né? Você fica emocionado quando você fala. Isso é doido. Emocionado de ver... Lembrar que no mundo tem muita gente boa, né? É, sim. No mundo tem muita gente boa de... As pessoas que acreditam na gente, viu? É, sim. Nas nossas histórias que nós... Nós sogramos a realidade. E a nossa realidade é essa, viu? É, sim. E seu Renato, um dia você vai me conhecer ele, eu tenho certeza. Mas senão a gente tem fé, né? E conhecer praticamente uma pessoa dessa que... É o presente do ano, viu, Dele? É, o presente do ano, é verdade. Eita, seu Renato. Muito obrigado, seu Renato. Obrigado mesmo. Obrigado. Por você estar com a gente. Obrigado por você acreditar nas nossas histórias. Só que... Por conta que você e outras pessoas acreditam nas nossas histórias. É que tá aqui o Surek e Dona Franci. Tava muito feliz, né? É, sim. Muito feliz com isso. E tem aquele... Só um dinheiro... Um dinheiro nenhum paga a felicidade que vocês estão sentindo nesse momento. Tá aqui. Muito demais, hein? E nos próximos vídeos eu vou mostrar a casa já quase pintada, viu? É, tá. E meu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.